Começa pelo Mineirão Edu Panze, puxa vida, era o time reserva do São Paulo, o Cruzeiro treinou 15 dias, 15 dias o Cruzeiro treinando Edu, pra apresentar isso aí meu amigo, o que que aconteceu hein Edu? Ô Tiago, o Cruzeiro foi pior do que o São Paulo, do apito inicial ao apito final, desde o início o São Paulo foi o time que mereceu vencer e venceu o jogo por 1x0 e pelo que foi a partida, 1x0 foi até pouco, pelo que o São Paulo entregou, o Cássio foi o único goleiro que trabalhou na partida, o Jandrei fez uma defesa num chute mascado do Matheus Pereira e mais nada, o Cruzeiro teve muita dificuldade pra criar, Cruzeiro teve muita dificuldade pra defender, no primeiro tempo o São Paulo teve algumas boas oportunidades, no segundo tempo também, aí o Cássio foi aparecendo, mas teve uma hora que não teve jeito né, teve uma hora que a porta foi arrombada justamente numa bola perdida pelo Vitinho na intermediária, a defesa completamente desorganizada, não tinha lateral pela esquerda porque o Marlon tava saindo pro ataque, o Vitinho perde a bola, o Cruzeiro que tava atacando sofre o contra-ataque. E aí o Eric toca pro William, o melhor em campo, e ele no mano a mano com o Zé Ivaldo bate de perna esquerda, aí não deu pro Cássio, o São Paulo fez 1x0 que já era merecido. As vaias ao Seabra são justas? Sim, hoje são. No intervalo, e aí eu não tô sendo profeta do acontecido tá, porque antes de acabar o primeiro tempo eu já falava com o Pequitito, o Wallace pesado é o pior em campo, eu já tiraria no intervalo. Aí no intervalo, aí no intervalo eu ainda fui além, eu tiraria o Wallace e Vitinho, voltaria com o Lautaro no ataque e talvez com mais um meio campista pra dar mais qualidade nessa saída, ainda falei do Lucas Silva. O Seabra voltou com o mesmo time, aí numa perda de bola do Vitinho que eu teria tirado, não tinha volante pra acompanhar o contra-ataque, o Wallace, o São Paulo vai lá e faz o seu gol. Colocar o cadeado com a porta arrombada não adianta e foi mais ou menos o que o Seabra fez. Depois do gol do São Paulo ele começou a mudar e pra piorar aí a opinião do comentarista, eu não teria tirado o Matheus Henrique por hipótese alguma, porque o Cássio era o melhor, o goleiro que participava do jogo, o único fazendo defesa, mas o melhor jogador de linha do Cruzeiro era o Matheus Henrique. O Matheus Henrique era praticamente o construtor de jogadas do Cruzeiro pelo lado direito, porque o Matheus, o Pereira, tava apagado no jogo, muito bem marcado pelo time do São Paulo. O Seabra tirou o Matheus Henrique. Eu nem questiono as alterações dos outros. Se eu tirar o Marlon e o Kaique, eu também não teria feito. Se eu tô perdendo por 1x0, eu tiro um zagueiro. Deixa o Marlon iniciando a construção como um terceiro zagueiro, como já fez várias vezes, e coloca o Kaique como um ala pelo lado esquerdo. Ok, meu amigo, já tô perdendo o jogo. Ele optou por trocar 6 por meia dúzia, no caso 3 por meia dúzia, né? O Marlon pelo Kaique. Ok, tudo bem. Você tirar... Antes ele já tinha tirado o Wallace, né? Demorou muito pra colocar o Lautaro. Você tirar o Romero pra colocar o Peralta, tudo bem. O Romero tava amarelado. E agora o Pansieri vai fazer os questionamentos.